Eu sempre ouvi falar se é bairro é bom, né? Nós temos que... Nós não... Nós vamos ter que... Nós vamos ter que distribuir mesmo um projeto importante hoje, acho que é importante distribuir a semente realmente para a gente tentar combater. Situação triste, difícil, que nós estamos vendo e que nós vamos acompanhar, só espero agora, como é o erro do governo federal, que ele... Acho que seria importante amanhã a gente ter acesso a esses lotes e fazer e ajudar a fazer a cobrança também do governo federal e saber o porquê que esses... Porquê que mandaram esses poucos litros aí totalmente estragados, como falam de dizer, enveneno estragado, enfim, nós tocamos a vida. Outra coisa importante também, salientar que a comissão amanhã, senhor presidente, da comissão de justiça dessa casa, estará presente à direção do DAE, justamente também com a secretária de Finanças, tendo em vista esse projeto de regime de urgência que trata do repasse de recursos para o DAE, nós queremos saber para onde será a aplicação desse recurso, por isso nós estamos chamando amanhã, às 10 horas da manhã, uma reunião para discutir o que vai fazer com esses 12 milhões. Nós não queremos que esses 12 milhões vá para folha de pagamento, qualquer tipo de outra ação, nós queremos que vá para tratamento de água, da reforma que tem que ser feita, da perfuração de postos que tem que ser feita, então nós queremos saber qual é o projeto que vai ser aplicado aqui nesta casa. Eu volto a salientar também, mais uma vez a minha explicação pessoal, a sensibilidade da Secretaria de Educação para que não remova as crianças que estão no centro comunitário, do Nova Esperança, porque essas crianças foram retiradas da escola ao lado, porque estava tendo uma bloqueação enorme de pombos naquela região, naquela escola, tiraram as crianças de lá, tiraram as crianças de lá, deixaram no centro comunitário para retirar os pombos, fazer uma reestruturação, parte dessas crianças foram levadas para uma escola a 3 quilômetros dali, e a notícia que vem agora, vereador Segala, é que as crianças terão, depois de dois anos, os pombos continuam, e as crianças terão que sair do centro comunitário, porque vai atingir o centro comunitário onde as crianças estão. daqui a um dia nós vamos ter que arrumar um local para transferir todos, toda a população ali do Nova Esperança, em função desses pombos. Então, nós não estamos perdendo apenas pelo Aedes aegypti, nós estamos perdendo também para os pombos na cidade de Bauru. Então, nós vamos acompanhar essa situação que é lastimável. Muito obrigado.